Música Música Quem me dera entender tuas bielas Tuas casas velhas, morros e favelas Quem me dera entender tuas orações Humildemente, samba, eu fiz calviolão Pra Santa Teresa As carmelitas vão fazer o canadê Tuas mazelas são manchetes no jornal Mas o teu encanto é imortal Tua chácara no céu, tuas ruínas Mira a glória que o Redentor te vê de cima És barroca no barraco sob estrelas O tempo inventa nova forma de revelar Santa Teresa Raízes brotam dos telhados sobre mim As tuas árvores em muros sem jardim Pra quem te canta o samba é assim, é assim, é assim Pra quem te canta o samba é assim, é assim, é assim As tuas árvores em muros sem jardim O tempo em que te canta o samba é assim, é assim, é assim Tô andando devagar, Daqui a pouco o mundo te vai passar. Tua chácara no céu, tuas ruíneas, Vira a glória e o Redentor te vir de cima. És barroca no barraco sob estrela, E o tempo inventa nova forma de revela. Samba, reitada, Tereza, Raízes brotam do estelhado sobre mim, As tuas árvores em muros sem jardim, Pra quem te canta o samba é assim, É assim, é assim, Pra quem te canta o samba é um homem. Etã o samba já a terra é um homem, A a data é um homem. As tuas convoc facebook, A a data é um homem que o s oxidationa lá, A isa ''rées'' tem a terra. A cathoda é 수quificada, É assim, é aquela chapa, sim? Eu quero um samba simples quase nada Seguro na ponta de coração O samba sempre é que vai me levar Pelo fio da alma Um turbilhão sem fim A melodia do povo que canto amor e alegria Eu sei tudo isso nasceu na Bahia A melodia do povo que canto amor e alegria Eu sei tudo isso nasceu na Bahia Eu quero um samba simples quase nada Seguro na ponta de coração O samba sempre é que vai me levar Pelo fio da alma Um turbilhão sem fim A melodia do povo que canto amor e alegria Eu sei tudo isso nasceu na Bahia A melodia do povo que canto amor e alegria Eu sei tudo isso nasceu na Bahia Eu sei tudo isso nasceu na Bahia Eu sei tudo isso nasceu na Bahia